Oi, roda aí, tá rodando? Vai pra lá, a gente voltou live, enquanto vocês vão entrando, a gente vai compartilhando aqui nas nossas páginas, não ó, peraí, desliga. Eu gosto desse verbo, compartilhar gente, compartilhar gostoso, você pode compartilhar ideias, você pode compartilhar alimentos, emoções, carinho, inteligência, compartilhar uma coisa boa, né? Sim, porque compartilhar coisa ruim, quem não tem coisa ruim, compartilha sua coisa boa. Volta tudo, gente, compartilhar praga, compartilhar coisa, vem tudo, gente, o pessoal que é hater de internet, vem tudo pra você, eu sei do hater, que ela falava tão mal da coisa, tão mal das coisas na internet, que o diabo pegou, bateu o fusca, perdeu tudo, e o fusca nem tinha seguro. Que dó. Vai, vai, vai você. Então, olha só, estamos de volta na nossa bolha do Facebook, direto do camarote, quem 2017? Quem, quem, quem? Sapucaí, segunda-feira, e agora a gente tem vencedora, vencedora do Big Brother 16, Monique, com a gente na bolha do Facebook. Gente, tô aqui, ó, novidade, passando o meu primeiro ano, eu não sabia que era carnaval, não. Você jura? Mas Goiânia não tem carnaval, mulher? Goiânia, o povo sabe que existe o feriado, mas lá não tem bloquinho, lá não tem marchinha, lá não tem nada. Quem quiser, viaje e curta o seu carnaval fora. Goiânia não tem nada. Mas tem muito homem bonito e mulher muito bonita. Eu tenho dúvida, onde tem mulher mais bonita? Belo Horizonte ou Goiânia? Eu acho que é Goiânia, né? Mas puta brava, né? Eu acho, bem brava, porque Brasil inteiro tem mulher bonita, né? Me conta uma coisa, você é uma moça de família? Sim, de família. Eu sei, com pai taurino, bravo, pão duro, que você me contou. Pão duro e bravo. Como é que é psicologicamente aguentar um BBB? Assim, eu sei que é um sonho entrar no BBB, mas quando você entra lá, viver a experiência, como é que você consegue espiritualmente aguentar aquilo, aquela pressão? Espiritualmente, pra mim, foi na reza brava, sabe? Assim, o momento que eu testei mais a minha fé, que a minha fé tava mais elevada, foi dentro do Big Brother, que era onde eu orava muito, muito. Psicologicamente, eu fiquei doida. Foi pra terapia depois? Depois eu fui. Na casa, na casa eu não percebi que eu tava doida. Eu fui ver que eu tava doida, assim que eu saí da casa. Foi porque eu não tava preparada. Não tava. Eu tava preparada só pra entrar. Eu não tava preparada pra sair, eu não sabia o que me esperava. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que eu tinha fã, gente. Então, eu acho que é por isso também que você acabou ganhando, né? Porque deixou o fluxo acontecer e aí não entrou em jogo nenhum e acabou, as coisas acontecem na vida, né? Foi assim, eu sempre tive vontade de entrar no Big Brother, só que eu era menor de idade. Assim que eu completei, que eu fiz 18 anos, eu me inscrevi, enfim. E entrei, só que eu não imaginei, assim, ah, eu vou entrar e o que eu vou fazer depois, sabe? Eu sempre tive a vontade de entrar e ganhar. O meu objetivo era entrar e ganhar e pronto. E voltar pra minha cidade e acabou. Você acha que é assim? Entrar no Big Brother, ficar famosa, ganhar um dinheiro, voltar pra minha cidade. Vou regar a espada de São Jorge e Margarida. Você acha que a vida é assim depois do Big Brother? Eu jurei que eu pensei. Eu pensei, assim, muito. Eu não tava preparada. Quando eu saí, que eu vi aquele tanto de gente. No dia mesmo que eu saí, que eu encontrei com o Bial, que tinha a plateia. Todo mundo gritando o meu nome. É uma emoção, assim, que eu nem sei explicar. Já tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Mas é uma Copa. É uma Copa. Agora sim, só pra te interromper, tem a Yasmin Simões pedindo. Monique, manda um beijo pra mim. Oi, Yasmin, um beijo. Tá perguntando se você tá solteira. Não, eu tô noiva. Não tô solteira. A noiva vai casar quando? Dezembro, desse ano. Eu acho chique tá noiva, que a pessoa prepara enxoval, vai construindo lote, né? Os cômodos da casa, o piso, né? Escolhe o box, a privada, o bidê. Acho chique tá noiva, não é? É chique. E conta uma coisa. Antes de entrar no Big Brother, o que você achava do ser humano? E depois que você saiu, o que você acha do ser humano? Mudou a sua visão do ser humano em geral? Mudou. Mudou. A minha mãe sempre fala assim, Monique, você não conhece as pessoas. Mas não existe só pessoa boa, existe muita pessoa ruim. E como eu não tinha noção de maldade, porque hoje a gente tem maldade em tudo. Maldade da boca, da língua, né? A língua faz coisa boa também. Faz coisas maravilhosas. Mas eu acho que a maldade, muito da maldade, muita parte da maldade também é da língua. Então eu não tinha noção disso. E depois que eu saí, eu conheci todo tipo de gente. De pessoas boas, pessoas ruins. E... Mas é tudo pro crescimento, né? Estamos aí esperando as coisas... Recebendo com gratidão as coisas da vida. E fluindo na vida e recebendo e fazendo, né? Porque às vezes você vai contrai, não quero isso. Mas é tua mente que não quer. E aí Deus tá guardando uma coisa muito legal pra você. Isso, é verdade. E você consegue hoje distinguir quem gosta de você, quem agora se aproxima porque puxa seu saco. Você consegue perceber a falsidade no olhar, quem realmente tem carinho, quem realmente gosta. Você consegue ter essa expertise com o ser humano? Hoje sim. Antes não. Eu falo que de um tempo, de uns dois, três meses pra cá, eu amadureci muito. Antes disso eu não sabia. Hoje eu já tenho. Eu não era desse negócio de energia. Não confiava, não acreditava, pensava que isso era coisa de outro mundo. Mas não, realmente a energia, a gente sabe quando a pessoa é de verdade. Não tem como negar. A gente sabe, a gente sente quando a pessoa é de verdade. Quando a pessoa gosta de você. A gente consegue... Eu consigo já. E aqui na internet tá cheio de gente que gosta de você, olha. A Laura Freire, Delícia, a Eva Pura, Delícia, tá um arraso. Felipe Bueno, Munique, bonita mais, não pode abrir a boca. Não, imagina, que isso. Onde já se viu? Conseguiu multiplicar a grana, gente? Manda beijo. Gente, para de pensar só em dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. É, vocês que estão pensando em dinheiro vão trabalhar, gente. Vão trabalhar, pelo amor de Deus. Obrigado, eu te amo. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Dinheiro é energia. Quem pensa em ser artista para ganhar dinheiro? Deixa eu falar. Primeiro seja artista. O dinheiro vem. É uma consequência de um trabalho bem feito. Entendeu? Quando você fecha a mão, o dinheiro não entra. Quando você abre, ele vem. Entendeu? Não é isso? É verdade. É verdade. É, claro. Não, multiplicou a grana. E vem cá. E você agora pretende ser uma pacata do lar? Ou quer entrar no ramo artístico, quer fazer peça, ser apresentadora? Ou quer casar e sossegar? Então, eu estou no momento de querer tudo, entendeu? É o direito seu. Claro, a gente tem que tentar tudo. Eu ainda estou nova, eu ainda tenho muita coisa para me fazer ainda. E aí eu faço o curso de teatro. Fiz ano passado, comecei a fazer fono. Aí parei de fazer a fono, aí parei de fazer teatro. Mas quero retornar. Gosto muito de apresentar, estou estudando muito para isso. Porque eu não tinha noção de nada, de dar entrevista, de saber o que pode falar, o que não pode falar. E estou estudando para o crescimento. E eu acho que Deus está preparando uma coisa bacana para mim. Conselho, seja você mesma bem. Sabe? Não é aquela coisa toda, não é? Exatamente, porque aqui está cheio de comentários. Estou aproveitando que vocês estão conversando, estão vendo os comentários aqui. Então assim, Evandro arrasando. Obrigado! Monique, estão elogiando muito o seu cabelo. Que está maravilhoso, está cheiroso. Nossa, bem. Ela lavou com sabonete, detergente, shampoo, condicionador, creme rins, passou bacate de babosa. É um trem cheiroso. Gente, esse negócio de bacate de babosa. Eu não sei se isso era só na minha cidade, mas eu lembro que o povo falava se passava bacate de quê? Bacate de babosa, dá brilho. Bacate de brilho. Jumo, mas dá mesmo, é natural. É? Eu nunca fiz. Você já fez, já fez? Eu já passei bacate, babosa, ovo e vinagre para matar piolho. Porque a gente não tinha dinheiro para niocite. Aí é para o sol, eu só vi os piolhos queimando. Minha mãe também uma vez, eu fiquei quase respirar por causa de vinagre. Tem uma pergunta do Felipe Bueno aqui. Se você e a Ana Paula Renan tem amizade, tem algum projeto juntas? Não, não temos projetos juntos. O que aconteceu entre a Ana Paula foi muito forte, eu acho que ficou muito dentro da casa. Aqui fora a gente tem pouco contato. Como ela já falou várias vezes, eu não faço parte do ciclo de amizade dela. A gente não tem tanto contato, mas a gente conversa às vezes. Mas a gente também tem um monte de amigo na vida também, que é assim, né? Tem amigo que você fala determinada coisa, e com outro você conversa outra coisa. Não dá para você ter amizade de falar de tudo com um amigo só, gente. Não! É verdade. Tem amigo da balada, tem amigo do cinema, tem amigo que é para viajar, tem amigo que não adianta. Tem amigo da sauna. Tem amigo da balada, que é para viajar da sauna. É. É, e tem uma coisa que é o seguinte, a pessoa não percebe que quando você sai, você também tem que ter um tempo para você mesma, para ficar sozinha, desligar o celular, respirar, entender o que aconteceu, entendeu? Tipo, você quer rever seus amigos. Gente, é verdade. Para entender o que passou, o que passou aqui fora. Quando eu estava dentro da casa, eu tive muitas perdas. E aí fui descobrir depois. Então, a gente tem que ter um certo tempinho. O que você quer, diretor, que mostra quem? O povo lá fora? O pessoal está assistindo você. O pessoal gosta de você, ó. O pessoal gosta de você. Agora ele sai. Está todo mundo com vergonha. Aqui também tinha. A Ediana Matos está perguntando se você tem samba no pé. Quer ver o samba no pé? Ó, eu sempre achei que eu sabia dançar. Até eu ir numa escola de calma. Depois que eu fui, eu não ouço a falar que eu sei sambar. Eu acho que eu tenho um jeitinho ainda para aprender. Mas falar que eu sei sambar, eu não falo mais. Eu gosto disso, gente. Porque tem gente que gosta de samba, mas tem gente que usa o samba para aparecer. Porque tem uma diferença entre você gostar do povo e usar o povo para ganhar dinheiro. Eu gosto do povo que gosta de sambar. Eu não tenho samba no pé. Eu tenho samba no corpo. Eu gosto, assim, do sambista lá em casa. Do sambista em casa você gosta? Gosto. Mas eu não sei sambar. Jamais sairia numa escola porque eu não sei sambar, ia fazer feio. É. Não, eu também. Eu achava que eu sabia. Depois eu vi que eu não sei nada, nada, nada. É coqueta. Aí, ó, quietinha. A mão aonde? No pênalti? Mas eu também ia se expressar, deixar o samba contagia, né? Então, a hora que você vê, você tá lá, já sambando o zirigdum, entra pela veia, gente. Nem que seja assim. É. Mas esse soltar mesmo. Sabe por que eu tô chocado? Com a sua pele. Gostou? É boa? Olha a pele que já nasceu. Só tem três aí. Olha a pele que já nasceu com a sua pele. É um dermatologista muito bom. É a pele de orgasmos. Não, na verdade, é orgasmos e a pele nasceu assim. Se eu te falar que eu fui numa dermato na semana retrasada, eu nunca tido uma dermato. Nunca, nunca. E como você segurou assim o fego, né? O feromônio lá na casa? Como é que foi segurar isso? Olha, tentei ter alguma coisa, mas não rolou. Aí tive que segurar. Segurou. Pensava em ver outra coisa, quando dava vontade, fazia outra coisa, não ficava sozinha. Mas também quando saiu, o noivo sofreu. Sofreu. Já que você contou pra gente que vai casar em dezembro, o povo aqui na internet tá perguntando quais são os seus futuros projetos, além do Casório, porque toma tempo, né? Toma tempo. Só que o Casório é muito importante, né? É uma coisa que tem muitos detalhes pra cuidar. Só que até hoje eu organizei só a igreja ainda, não fechei bife nem nada, mas eu tenho uma cerimonialista que já tá cuidando disso. Só que eu vou deixar pra ver esses detalhes mais pra frente. Eu tenho uma empresa de cosméticos e aí ela vai ser lançada agora em março. Então, o ano passado, começo desse ano, minha cabeça tá só focada nessa empresa. Já ganhei uma permuta do Cosméticos. Já ganhei uma coisa do Cosméticos. O buffet você vai ganhar permuta, bem, você não vai gastar, não. Já pede a permuta do buffet agora. Sim, eu quero permuta de buffet, eu quero... Aproveita que tá no live. Tá aqui no camarão. Tudo, eu vivo com vocês, babá, babá, babá. Mas que bacana, muita sorte pra você agora na sua empresa, porque é muito trabalho, né? É muito trabalho. E eu também tenho outros projetos, é... Não posso falar, mas tudo de empre... Empred... Empred... Empredador, isso. Empredador, é isso. Depois do Chate, deixa eu falar essa palavra, né? Empreendedorismo. Ah, sinônimo, investimento, dá na mesma, colega. Empreender também é ir lá, botar a mão na massa, né? Fazer. Não é ficar esperando cair do céu, não. Ficar esperando alguém que vai lá e faça suas coisas. É você acreditar no seu potencial, no teu sonho, e ir lá e fazer. E arrumar os recursos. Se você não tem ideia, como eu não tinha ideia, calma, calma. Se for um comercial... Ela tá ficando calma, ela tava nervosa, mas... É, não, mas é o seguinte. Eu não tinha noção de nada, e quando teve a ideia, quando eu fui convidada pra ser sócia, eu tive que estudar coisas, reuniões, pessoas falavam comigo que eu não entendia nada. Então, gente, se você tem vontade de alguma coisa, corre atrás, estude, pergunte, pesquise e vai em frente. Se não der certo, depois de um tempo abre outra coisa. Mesmo que seja abrir a perna, é um negócio. É um negotão. Mas tem que ser inteligente. Essa pergunta é boa aqui, ó. Qual famosa você tem sonho em conhecer? Qual famosa? Famoso, famosa. Alguém que você tem sonho em conhecer. Sonho, sonho, não, assim. Acho que eu tenho vontade de vários, vários. O Evandro era um... Obrigado! Eu era super fã, que eu acompanhava sempre, que eu acho super engraçado, muito humano e que eu conheci. Mas, tipo, Fernanda Montebegro, Gisele Bichem, Marieta Severo, Joelma, Nete, Joelma, Gise Arruda. Várias coisas. É porque tem tanta gente famosa, tanta gente do bem, que é difícil falar todo mundo assim. Gostei. Também. Gostei. A gente pode entrar num papo mais filosófico agora, né? Você já tá, né? Eu tô que tô, aqui, tô segurando a onda, tô vendo aqui, ó, Evandro Top, Monique, sua sua fã, Linda Monique. Não, vai chamar o safadão pro casório. Então, gente, por mais que meu casamento venha ser numa segunda-feira, vocês estão convidados. Obrigado. Quero vocês lá, você também, tá, colega? Ele vai. É numa segunda-feira. Eu vou comprar o terno dele. Não vem com essa história de que não tem agenda, porque tem. Segunda-feira tem, tá? Tem. Tem. Mas tem Goiânia. Não, vai ser em Fortaleza, porque meu noivo é de Fortaleza. Você pode, macho nordestino, você pode pagar passagem, porque passagem do Nordeste tá cara, colega. É caro, é caro. E aí, volta ao nosso do safadão, eu convidei, mas só de boca, depois eu vou mandar o convite e tudo, e vamos ver se ele vai. Seria um grande sonho, e eu espero que ele vá. Então tá bom. O que você quer perguntar, querida? Então, o povo aqui tá assim, ó, manda beijo pra Aline Cavalho. É beijo. Aline, beijo, meu bem. Ediana Matos, amo Monique, gente. Beijo muito linda. Beijo pra nós tudo. Bem, que negado. Beijo maravilhoso. E assim, a gente vai dar mais uma volta aqui no Camarote, tá? Porque tá bombando. Daqui a pouco vocês acompanhem mais live dentro da bolha. E look around aqui, porque tá só começando o Carnaval 2016. Um beijo pra Monique. Gente, ela tem um brilho, um cheiro, uma pessoa maravilhosa, tem energia boa. E quando eu não gosto, eu falo. Porque eu sou uma pessoa sincera, eu gostei dela. Quero mandar um beijo, continua acompanhando a gente aqui na live do Facebook. Gente, Camarote é na quem? Carnaval 2017. E depois vem a quaresma. Reze.